A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chamo-me Armando Valente Muiambu, nome do que me deram quando nasci. Eu nasci em Belém de Macias, Gaza. Então, depois de apanhar os amigos que me aliciaram, onde a gente vira Lourenço Marque, que é, ultimamente, um Bamputo. Então, arrumamos as bagagens e viemos para cá. Então, para cá, arranjamos emprego, mas também doméstica. Só que depois, com a minha sorte, fui trabalhar numa avenida Samaio de Luciano Cordeiro. Então, e aquele cinema infante estava a se construir. Estava a se construir, então, quando vou comprar carne para o patrão, leite, pão, passava dali. Vinha eles a construir e tal. Quando o cinema ia acabando, eu passei por lá. Falei com algumas pessoas, mas era um trabalhador, não era o dono do cinema. Então, disseram que, pá, você passa no dia X, o dono do cinema de estar aqui. Então, era um patrão que... dono do Gil Vicente, dono do Cine África, que é Manoel Rodrigues, do Iamban. Então, ele tinha quatro cinemas. Então, eu sempre passava por lá. Um dia passei e ele estava. Cheguei e disse que é aquele aí. E eu fui lá. O que é que era miúdo? Trabalho, patrão. Trabalho que eu estou a ver que este edifício está a acabar. Talvez podem precisar dos empregados. Daqui a nada vou inaugurar o cinema. Preciso de vocês para fazer a última limpeza, que é para inaugurar o cinema. Então, pronto. Ele disse que dia X você aparece aqui. Limpamos o cinema. O cinema inaugurou-se. A gente entrava às sete. Fazia a limpeza. Às sete horas, ia para casa. Posso dizer como servinte. Como servinte. Como os cinemas eram três. Caio e Lourenço Marque, de Goma Puto. Então, o patrão tinha arranjado uma empregada para tomar conta de nós, os servintes. Então, empregada é essa. Como são três cinemas. Então, segunda-feira estaria no Gil Vicente. Terça-feira estaria no África. Era duro essa maneira de trabalhar. Porque o chão era escovado. Com a escova, você de joelho, a escovar aquilo ali. Com sabão. Dentro e fora. Então, às vezes, a gente adiantava o trabalho sem ela chegar. Mas, quando chega, vai dizer que não está limpo. Nós temos que lavar de novo sabão e escova. Não foi fácil. Não foi fácil. Acontece já o barulho da Renamo. Ah, não. Não é da Renamo. Portugueses e... E o Frelim. 73 de gol, houve mais barulho. Então, outros começam já a abandonar Moçambique. E outros continuam a ficar. Então, o caso nosso, o patrão, ele resistiu. Resistiu. Só que quando entrou o primeiro-ministro Guibusa, as coisas piorou. 24 horas. Então, ele não aguentou com a ameaça. Arrumou, fosse embora. Fosse embora, os cinemas ficaram. Quando ficaram os cinemas... Bom. Não teve alguém para gerir. Os cinemas foram levados para o Estado. Quando se foi levado para o ONC, então, criou-se a Administração dos Cinemas. Tudo isso era, tinha que dar pessoas para gerir. Então, tinha que se formar um quadro para isso. Formou-se. Um deles sou eu. Então, fomos indicar dos cinemas. Fomos trabalhar. O cinema está longe. Como, por exemplo, o Cinema Olímpia. Vamos te pôr lá para dirigir. Ali é para dirigir todas as secções. Não é uma só. Tens a cabine. Tens a bilheteira. Tens o auxiliar. Tens o porteiro. Tens o armador. Tens o guarda. Tudo isso é para ser gerido por você. Onde que havia gerente, sim. O trabalho dele, do fiscal, era ver as horas de abrir as portas. Ver o pessoal de armador e porteiro estar conforme. Porque havia afargamento. Então, zelar pelas entradas, não é? Se alguém entra sem bilhete. Então, ele que deve responder. Mas, onde que era indicado um fiscal que não tenha nenhum gerente. Então, esse fiscal é esse fiscal gerente. Porque ele tem que gerir toda a casa e responder pelo cinema o administrador. Tinha que estar polícia. Tinha que estar bombeiros. Então, é momento que o fiscal tem que saber se o bombeiro está, se a polícia está. Acaba a sessão. Sai toda a gente. Fecha as portas. Então, o gerente ou o fiscal é o último a sair. Saírem. Então, deixando a responsabilidade ao guarda. E havia rigorosidade, de facto. Não é agora. Como o teatro entra de chinelo e não sei o que mais. Mas, quando era a coisa, quando era o filho ir ao cinema, você não entrava de chinelo. Tinha que ter sapatilhas ou calçado. Então, maneira de vestir também, não parecia lá com camisete, não. Não. Você não entrava. Tinha que devolver de bilhete, dar o seu dinheiro e vai para casa. Amanhã vem bem vestido, é de entrar. Chegou de momento o ONC dizer que já não suportava mais com os cinemas. Tinha que se entregar a alguém que queira comprar. Apá, pronto. Apareceu o Sr. Gilberto Mendes. Pegou uma deje. Andou mais tempo. Olha, no Jorango também. Estou lá. Mas já estou reformada. Assim estou... Meus dias de repouso, não é? Mas fazendo um trabalho de guarda lá também. ... �am�a%. É um tomateれない...